Música Sociedade esportiva, recanto da vila, Margarida Quando entra em campo, encanta, sua enorme torcida Azul e branco são as cores do recanto O azul do céu, o azul do mar, o branco da paz Recanto, 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 só tu me satisfaz Eu aprendi com o Serginho, desde criança até véia esperança Que a periferia só tem um garassol Estudando ou jogando futebol Recanto, a minha pele é teu manto Te acompanho em todos os cantos Tremolando o teu pavilhão E cantando esse refrão Dali, dali, azulão Dali, dali, azulão O meu sangue azul e branco varonil És o orgulho da primeira vila do Brasil Dali, dali, azulão Dali, dali, azulão O meu sangue azul e branco varonil És o orgulho da primeira vila do Brasil Sociedade esportiva Viva recanto da vila Margarida Quando entra em campo e canta Sua enorme torcida Azul e branco são as cores do recanto O azul do céu, o azul do mar, o branco da paz Recanto, 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 só tu me satisfaz Eu aprendi com o Serginho Desde criança até velho e esperança Que a periferia só tem um garassol Estudando ou jogando futebol Recanto, recanto, a minha pele é teu mão Te acompanho em todos os campos Tremurando o teu pavilhão E cantando esse refrão Dali, dali, azulão Dali, dali, azulão O meu sangue azul e branco varonil És o orgulho da primeira vila do Brasil Dali, dali, azulão Dali, dali, azulão O meu sangue azul e branco varonil És o orgulho da primeira vila do Brasil Música Música